Fala pessoal, tudo bem com vocês? FG Serviço Automotivo Olha só, vamos aqui para mais um tratamento nesse farol aqui Tratamento de choque Está bem craquelado Está bem escuro Talvez não dê para ver bem aí na lente do celular Mas está bem escuro Depois vamos ver o resultado final depois Olha aí Está bem escuro mesmo Com bastante craquelado Está bem escuro Não esqueça de compartilhar nossos vídeos Se inscrever no nosso canal Qualquer dúvida no nosso WhatsApp está aqui em cima Depois eu volto para o resultado final Valeu Fala pessoal, continuando aqui Primeira fase do lixamento Uma lixa bem grossa Porque esse farol está bem agressivo Uma lixa bem agressiva para melhorar esse farol aqui A única forma de tirar toda a sujeira desse farol Craquelado Agora eu vou O outro também já fiz a parte Agora eu vou para o refino, para o acabamento Para depois a aplicação do produto Deixar esse farol novo, novo, novo Está bom? Continua nos acompanhando aí Não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar nossos vídeos Valeu pessoal, até mais Voltamos aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau